Paz e Deus, irmãos, irmãs, amigos, familiares. Faz tempo que eu não faço um vídeo, o tempo tem sido curto, o trabalho na obra de Deus tem sido bastante e a gente deixa de um dia pro outro e os dias vai se passando e a gente não se dá conta de que aquilo que a gente se comprometeu de fazer está ficando para trás. Vou fazer aqui mais um vídeo, procuro ser bem objetivo e quero pedir para os irmãos pedir e agradecer, agradecer aos irmãos que se inscreveram, mesmo sem fazer vídeo. E também pedir para os irmãos que tomarem conhecimento desse vídeo e dos demais que nós temos no canal, em gostando, em achando produtivo se inscrever. Hoje eu estou aqui para agradecer a Deus de uma obra que Deus fez comigo. Irmãos, dias atrás, estava passando aqui na frente da minha casa com bastante frequência um Onix branco. E sempre quando eu pensava que ia parar, ele aumentava a aceleração e ia embora. Mas, na segunda-feira passada, eu saí na porta da minha casa e vi que o Onix estava parado e os ocupantes estavam fora dele. Eu achei que eles queriam tirar foto da igreja, até brinquei com eles, disse, quer tirar foto? Vem aqui, pode ficar bem na frente. Aí, um deles disse, não, não queremos tirar foto, não. Eu falei, então, o que que os irmãos precisam? Ele falou, o diácono vai falar com você aí. É uma pessoa que eu não conheço. Diz que é diácono, mas eu não lembro de todos, não conheço todos. E ele disse assim, eu vim pra te dar um recado. Eu falei, pode dar um recado. Ontem, Deus mandou na pregação a autorização para ele vir aqui na tua casa falar com você. Então, o recado que eu tenho que dar pra você é de Deus. Eu falei, ah, ninguém pode abrir mão de um recado vindo da parte de Deus. Eu quero saber. Ele disse assim, o Deus da igreja que eu sirvo, manda te dizer, se você não voltar pra nossa igreja, você vai ter apenas três dias de vida. Segunda, terça e quarta. Eu olhei pra ele e falei assim, esse recado não é de Deus. Isso é falsa profecia. Aí o outro que não estava falando, falou assim, olha, não respeita, eu servo de Deus, diácono. Eu falei, eu servo de Deus, sou eu. Quando vocês pararam em frente de minha casa, eu estava em oração. E apresentando a todos, sem discriminação. E tanto é falsa profecia, que eu convido vocês para estar aqui na minha casa, quinta-feira. Porque não existe morte, porque precisa voltar pra essa igreja, ou pra aquela igreja, ou pra essa ONG, ou pra aquela ONG, ou pra esse partido político, ou pra aquela... O senhor não se envolve com o CNPJ, não. Aí quem tinha dado o recado disse assim, o recado está dado. E foi embora. Mesmo eu tendo certeza de que Deus não manda ninguém vir salvar igreja física, como ele disse a palavra Deus, eu me preocupei sim. passei as senhas dos meus cartões para quem eu acho que deveria ter passado. Deixei algumas coordenadas. Conversei com a minha família, com meus filhos, e disse, olha, eu não acredito que é desse jeito que Deus manda recado. Mas ele disse que é Deus. Vamos até quarta-feira dar um voto de confiança pra ele. mas ele disse que eu vou morrer na quarta-feira. O senhor não me deu nenhuma preocupação. Mas vamos dar uma oportunidade de ser verdade. Se eu morrer, tá aqui as minhas coisas, tá aqui meus senhas, tá aqui meus cartões, tá aqui meus compromissos. compromissos. Mas, tal qual eu pensei. Tal qual o senhor me tranquilizou. Passou a quarta, já passou mais uma semana, e eu estou aqui agradecendo a Deus. Que apesar de eu ter sido tirado de mim, a minha calma, o meu conforto, mas o senhor, mais uma vez, mostrou que tem falsos profetas em nome de igrejas querendo se colocar como Deus. A palavra de Deus diz assim, não tomarás o nome do teu Deus em vão, pois ele não te terá por inocente no dia do juízo. Esses irmãos que certamente assistem os meus canais, eu recomendaria, volte aqui onde você quebrou o vaso. Volte aqui pra nós conversar, para que Deus perdoe você, e você possa entrar no reino do céu. Falso profeta. Quero agradecer a todos pela paciência. Eu só estou fazendo esse vídeo porque eu dei de largo, dei de vantagem, não apenas um dia, mas uma semana ou mais. Aqui eu estou para agradecer a Deus, onde tivemos um culto maravilhoso. E os nossos cultos têm sido maravilhosos. Convido a quem nunca esteve conosco, venha nos conhecer. Nós não estamos aqui para competir com igreja nenhuma e nem denegrir e nem outras igrejas. E nem para ser falso profeta. Tá bom, irmãos? Se os irmãos gostaram desse vídeo, faz um favor para nós, compartilha. Vamos ver se nós chegamos a mil inscritos até o final do ano. Deus abençoe a paz de Deus. Vou fazer mais um vídeo de outro assunto. a paz a paz e 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 a paz